Fala pessoal, eu sou Eduardo Sanz do canal Dia de Garimpo E no dia de garimpo de hoje, vamos mostrar pra vocês os achados ali da Feira da Pedrinha Não filmei a feira ali, é bem difícil filmar, complicado, bateria de celular é difícil aguentar Mas vou mostrar pra vocês o que foi encontrado hoje lá Muita coisa boa, hein? Muitas peças valiosas aqui Eu me surpreendi, eu falei, vou comprar pouco hoje, vou gastar pouco Mas cheguei lá e não resisti a algumas peças aí Mas vamos lá, vamos mostrar os detalhes Ó, vamos mostrar geralzão hoje E daí, durante a semana eu vou mostrando assim com detalhes Tipo assim, vamos pegar ali, esse aqui ó, Star Wars Top Hasbro, hein? Uma peça aqui, muito bonito Vou pegar, vou falar dele, um videozinho curto, rapidinho Durante a semana O Batman, 1994, vamos falar dele também Vamos fazer uns videozinhos curtos de cada uma dessas peças Se vocês aí estarem conhecendo um pouco mais aí do que a gente tem Beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui geral por enquanto Ó, esse aqui é de He-Man É o mentor do He-Man, né? É uma peça aqui que a gente pesquisa no mercado livre E a gente fica bobo pelo preço Vale uma fortuna, uma coisinha dessa O outro também, esse aqui Já paguei caro nesse Essa semana eu tava falando pra esposa Poxa, eu queria ter um... Começar a pegar a turminha do Baby, né? Da família de dinossauros E já me apareceu isso aqui Paguei caro, não pude perder O que é mais interessante Esse aqui É... Como é que chama? Como é que chama esse cara aqui? É de um filme que a gente tinha pesquisado Pesquisemos ele ali Fiquei... Poxa, eu acho que é conhecido É Disney Esqueci o nome do filme Depois eu lembro Quando eu põe ali no escrito o nome pra vocês Ó, Barbie Pequeno lotezinho de Barbie Várias pecinhas de Barbie, ó Vestidos Os vestidinhos estão até ali a maioria Dá uma filmada aqui, ó Por cima Ó Aqueles ali são da Barbie, ó Peguei um lotão lá e Veio muito vestidinho Muito pecinha pequena E ó Figurinha Essa semana aí Estivemos fazendo uma graninha boa Levantei um dinheirinho legal aí Com os alvos de figurinha que a gente tinha Esse aqui, ó Campeonato Parceria 2020 Várias figurinhas Que nem a esposa fala Ela não compraria Ela não pagaria o preço que eu paguei Mas eu resolvi Arriscar esse valor Esse aqui já peguei barato Pelo ano, né Campeonato Brasileiro De 90 97 Isso aqui é dinheiro na mão, gente É dinheiro na mão Vamos falar aqui Vou vender aí a 5 reais Cada figurinha dessa Isso é Eu dobro aí Vendo fácil nos grupos Ó, esse aqui Esse aqui é de Made in Italia 94 Caiu um pouco Deixa lá Punecata É Ó Máquina de costura Olha essas duas caneca aqui Que massa Que top O Mario E o Luigi É o Luigi que fala Eu acho Espero que seja Ó Aqui temos aqui também Essa aqui Tá com um pequeno Marcadinho, ó Tá vendo Mas é Mario, né Esse tá muito condicionado Muito alto Ó Da Copa de 2014 Coisinha interessante também Baby Furby Achei que era barato Esse aqui também Não achei por menos No mercado livre Muito valioso Esse aqui de fazer gelo Na hora lá O cara até Colocou uma pedrinha de gelo Aqui pra Pra triturar gelo Trituradorzinho Vou fazer um videozinho Depois Mostrar pra vocês Como funciona Aí peguei esse aqui Trituradorzinho E peguei esse aqui também Electro Gelato sorvete Legal Joga aqui, ó As pedras de gelo Aqui dentro Joga a fruta aqui dentro E já Vai triturando ela ali Outra coisinha Interessante aqui Vamos ver Mentor Este Carinha aqui Da Star Wars Mãozinha Ó Essas pecinhas assim Vem de muito, cara Vem de muito Dá até briga nos grupos Olha só Que massa Uma impressorazinha da Barbie Legal, né? Diferente Ó o jogadorzinho Esse carinha aqui Ele tinha que ficar mexendo o pezinho Tem um imã ali na bolinha Debaixo Ele tinha que ficar mexendo o pezinho Mas tem que ver o que tá acontecendo com ele Essa pressa aqui Acho que não chega a ser um cristal Mas é uma peça muito bonita Peguei no lotão lá Essa daí pode salvar Tem uns lotes que a gente quebra caro Tem lotes aí que a gente paga uma fortuna E não vale nada Mas tem uns que a gente ganha dinheiro Tem uns que é muito bom Ó Olha esse relógio aqui antigo Esse é Alemão É, né? Alemão, os relógios O Batman Ó Vou abrir ele aqui rapidão Só pra vocês verem 1994 Paguei caro no lotezinho Até o lote que veio Aquela peça de vidro ali Só por causa do Batman Esse é 1994 Coisinha Rara também, hein? Difícil de se encontrar Eu não consigo fechar ele agora Outra coisinha interessante São essas duas correntes aqui, ó Peguei no risco Essa daqui me parece prata Na hora Ela não tem Não tá escrito ali Prata, não sei o que A maioria sempre tem, né? Eu sou ruim de vista Eu falei Poxa, não tô conseguindo ver direito Então eu vou Vou pegar no risco Peguei no risco mesmo Peguei um pedaço de papel lá E risquei Feito um risquinho Meio pretejado Preto ali Parecendo um lápis Falei Acreditei que fosse prata Essa daqui eu acho que já não é É uma pesadinha Diferente Uma cor diferente Então acho que não é Mas Essa daqui já vai salvar Essas duas peças que eu peguei Então Coisinha boa ainda, hein? Mesmo assim Quando a gente vende Consegue dobrar o valor De um precinho bacana Agora Vamos pro lado de cá Pra dar uma olhada No que temos aqui Aqui, ó Estamos começando a mexer Com muito camiseta de time De futebol Tem Esse time aqui Tá vendo? Esse time aqui É esse time Não conheço muito ainda Não sei nem dizer Qual que é esse time As duas eu acho que já sabem Mas eu sou perdidão ainda Nessas coisas Quem que é esse time? Flamengo Flamengo Esse é o time É o Flamengo Esse cara aqui Ó Só que não é original O único original Que nós temos aqui hoje É essa daqui Que é a do Coxa Do Curitiba, ó Olha aqui o O selinho dela aqui embaixo Tá vendo? Coisinha boa Essa aqui, hein? Paguei caro, né? Já paguei A pessoa sabendo ali Que é original Então a gente não consegue Um precinho muito atraente Mas é uma peça boa E temos Vamos ver Se tem alguma coisa Dentro dela Não tem nada Mas acredito que seja Original Ó Esse aqui também Um Cascol Do Atlético Né? Coisinha interessante Oficial Foi comprado na loja Ó Do Cadê a etiqueta dele? Aqui, ó Produto oficial Do Clube Atlético Paranaense Coisa boa, hein? Coisa boa Essa aqui também É uma pecinha boa Tá vendo? Uma agasalha Atlético Paranaense O original também, ó Vê ali Até no zíper Tá escrito Atlético Então Essa certeza aqui é original E temos um aqui Achei que era uma bandeira Mas não é uma bandeira Mas é muito bonita Oficial Foi comprado na loja Do time ali Segundo Né? O produtor oficial Do Vasco da Gama A esposa Acabou com a minha ilusão Falou que não é uma Toalha Não é uma bandeira É uma É um Deixa eu ver Original Loto, né? Coisinha boa Esse outro aqui Eu não sei se é original Esse Tá vendo? Pode ser Coisinha boa Ó O lotzinho Das roupinhas Das Barbies Peguei essas roupinhas Aí Vamos ver o que dá Eu acho que Vamos recuperar todas as roupinhas Recuperar a grande Um outro time Aqui também Não sei quem que é esse Tá Vai Então Aqui vai ter uma peça Aqui ó Já devem ter reparado Né? Peguei inteiro Eu queria fazer um drama Mostrar só no finalzinho É uma bandeira Tá vendo? Do Coritiba Com assinatura Do Alex Peça boa Peça interessante Paguei caro na peça Paguei caro Talvez ela fique aqui Seja obrigada A ficar com nós Por um bom tempo Até que ache um colecionador Que pague O que a gente vai pedir nela Ainda estamos avaliando Ainda estamos avaliando Para ver quanto que vale Aí aqui uma camiseta Do Corinthians Também Não tem nada de original Não tem aquele selo Né? Como a gente está aprendendo Ainda a gente conhece muito Pelo selo Se não tem A gente ainda está perdido As camisas de estímulo São todas Elas vêm todas Bem sujinhas Tem que dar um lavado Essas camisas Que estão bem sujadas E isso aqui Isso aqui é para secar cachorro Coloca ali o cachorro de dentro Coloca as patinhas dele aqui Liga aqui a boca do secador E prende o bichinho de dentro Ali é só Fazer um Como é que se diz Um Esqueci o nome que fala Secar o cão Secar o cão Ó Que massa Diferente Deixa eu pôr Aqui vai Talvez fica melhor Talvez é melhor Vamos ver Fica bom Diz as crianças Que é do rei Não sei Ficou bacana? O que será Esse negócio aqui? Me falaram Que é de teatro Só que na hora Que eu estava pegando Sabe aquele item Assim que A galera fica Tudo ali do lado Olhando Tipo assim Larga Larga que eu vou pegar Larga que eu vou pegar Então eu peguei Meio que na pressão Eles não falaram Mas pensaram Se largar Eu pego Ficou a galera De longe Olhando assim Todo Que legal A peça Fui obrigado a trazer E daí eu estou pegando Também esse tipo de coisa Aqui ó Você vai me falar Poxa Mas o Fusca Está tudo quebrado Não sei se vocês viram O vídeo aí Que eu fiz esses dias O Fusca Bota em algumas peças Essa peça aqui Eu acabo tirando Essa aqui Eu acabo tirando Acaba para reformar O outro Fusca né Talvez eu não reforme Mas eu vendo Para alguém que reforma Venda as duas Volantezinho É muito difícil Achar um volante Um Fusca com volante Não sei porquê A galera tira Todos os volantes Do Fusca Ó As rodinhas Rodinhas diferentes Daquilo lá Mas é coisinha bacana Aí Esse aqui Eu peguei A esposa Assume em puxar A orelha Por causa dessas coisas Mas isso aqui ó Esses acessórios Vende muito Por mais que a perna dele Não tem conserto Foi quebrada mesmo Não dá nem para encaixar Nada nele Isso aqui sai ó Esse aqui a gente tira E vende como acessório Daí Estão pensando em montar Uma lojinha na Shopee De acessórios de bonecos Assim Ó O Batman Sem o braço Eu acho que eu tenho Um Batman desse Que está sem a perna Então vamos tentar Pensar já Se esse outro Batman Aí para arrancar A perna desse Para o outro Ou arranca o braço Do outro Põe nesse Alguma coisa a gente faz Mas qualquer coisa A gente arranca a capa dele E vende a capa Então é isso aí E por hoje É isso aí E como eu falei Eu vou fazer uns videozinhos assim Escolher tipo Essa bandeira Vamos ver o valor dela O que que é Se é a original A assinatura né Peguei na louca ali Aí a gente não tem o tempo Né Duas, três horas Estava avaliando Que nem aquela peça Que eu falei Se eu solto ela Outro cara já vinha Já ia pegar ela Então Você tem que Na pressão Você tem que decidir Fica ou não fica Que a galera já está esperando Para pegar Tem fila Então Peguei na louca Paguei caro E agora é avaliar Se a assinatura é real E Coisinhas boas Coisas interessantes O Baby Começamos aqui A coleção do Baby Colocamos no status Algumas fotos já Do Baby Algumas peças desse tipo E a negada Já está vindo Em cima Já está querendo saber Quanto que é do Baby Olha que bonitinho Um grupo Deu boa foto Hã? Ficou legal? E olha Olha isso aqui Isso aqui é o que a esposa gosta Cinzeiro Rio de Janeiro Vamos pôr mais para cá Olha lá Bacana né? Legal E hoje Eu fui lá para a feira Falei que não vou nem comprar Não ia para a feira hoje Aí acabei indo para fazer Uma entrega lá E acabei Acho que foi um dos dias Que eu mais gastei na feira Beleza? Mas é isso aí Por hoje é só Durante a semana Eu vou fazer uns videozinhos curtos De cada pecinha Estou aí para vocês darem Uma olhada Se tiver que interesse Alguma coisa Vamos tentar Estar com o preço Para falar para vocês Que preço Vamos vender essas peças Para a gente estar negociando aí Beleza? Valeu E muito obrigado aí Compartilhe o vídeo aí Com os amigos aí Vamos ver o que vai dar Essa correria Valeu? Obrigadão